Gente, acabei de acordar e já vim dar uma olhada aqui como é que tá os preparativos pra micareta hoje E já estamos transformando a Casa da Barra no Carnaval de Olinda Vem da onde, pequena? Eu? Ah? Vou tomar um banho agora Eu vou tomar um tacacá Não, nada a ver não, não vou não, vou entrar nessa brisa agora não Acabei de acordar, vou lá no quarto do pânico, do pântano, sei lá, caralho Vamos se embora? Vamos, pra onde? E o caminhão? Caminhão de prêmio E... Todo mundo tá esperando, né? Pra comprar Não, bota mais não Ah? Aí eu descobri que o último dele era hoje, não era ontem Mas eu acho que, eu acho que é amanhã já, aqui, acho que tá aí, pode ser Hoje vai ter a ganhadora, inclusive, do caminhão de prêmio aqui com a gente, do último caminhão Aqui na frente? Aqui na casa, que é legal Olha como é a performance Pra que? Preparada pra quê? Pra ver, né, o ganhador, né? E o quê? E a Madonna, né? Bem que se quis Depois de tudo ainda ser Feliz Só de lembrar Oxe Bom dia Bom dia Aqui tá morto, né? Aí eu tô ju... Gente, ela já deslumbrou? Não Porque as vezes... Tá da cor pra cor É o papel de parede E volte É o papel de parede É a vandinha do Panta, não é? É cada uma Diga Canta pra gente Franca Guiá Meu Deus Pega aí Um, dois, três Palminha da mão Gabiraba Gabiraba Que eu tenho Gabiraba Que eu tenho MŽ Gabiraba 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 É o meu Sim Gabiraba Gabiraba Vandinha, viu? A mulher para hidratar mal a Inéias. Eu queria falar para o Brasil, velho. Eu e a Adele, a gente não é só. Gabiroba, Gabiroba. Gabiroba já tomou. Já tomou, já tomou fantasma. Vai sim, rapaz. Sai, não sai. Não sai. É, bens, rapaz de Gabiroba. Gabiroba. Sai, Gabiroba. Bateu na casa de Tassuzete, porra. Vai simbora, seu Gabiroba. Gabiroba, Gabiroba. Bate ré, Gabiroba. Bate ré, Gabiroba. Vamos, porra. Imagina que é verdade. Vai simbora, seu Gabiroba da peste. Vai simbora, seu Gabiroba da peste. Vai entrar no pântano do Shrek. Já sabe que o Shrek é perigoso. Vamos. Eles atacam. Eita, porra. Joga alguma coisa aí. Meu Deus. Eu fui a ideia dele. Já acabou. O beijinho que eu dei nela. O coração se apaixonou. Gabiraba, Gabiraba. Ninguém tá sabendo que é a gente. Gabiraba já lembro. Mas o beijinho que eu dei nela. Não entrem no pantano do Shrek, todo mundo sabe que o Shrek é perigoso. Hoje vai ter a Timbalada, né? Tem Timbalada e Alba Ramalho hoje. E aí Bianca, Nicole e ela, como tem duas personalidades, né? É Bianca, Nicole e uma. Eita caralho! Manda já como! Sem bater, sem bater, sem bater. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ei, você tem que curar a terra. Babaiaga! Babaiaga quer o que fazer? Bebeu água! Não! Tá com sede! Pô! Bebeu água! Não! Tá com sede! Bebeu água! Não! Bebeu água! Não! 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 Essa besteira do crime. Não! Então quer dizer que essa erva daninha tem duas personalidades. É, eu tô Júlio. É, isso. Vamos testar mais uma vez. Bebeu água! Não! Tá com sede! Olha, 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 olha Ailton Júlia é besta, viu? Agua mineral Quer dizer que você tá ansiosíssima pra ter embalada Não se tenta embalada Bebeu água? Não Tá com sede? Não Olha, olha, olha Eita porra É besta Isso não mata caramba Deixa eu sair Porra Não entre no pantano do Shrek Eita filho da peste Tinha sido um peito do Shrek Gente que loucura é essa, Bianca nem correu, hein? Shrek A casa da Barra está acabando, querida E aí? A temporada, né? Foi intensa, não foi essa? Parece que a gente tá aqui há um mês Imagina a próxima Entre sorrisos e humilhações Riquezas e dinheiro e fama sempre vem Prefere ser humilhado de CLT ou ser humilhado aqui? Vocês decidem Vocês decidem Oh, oh E aí?